Muita gente tem me perguntado sobre a possibilidade da volta dos 600 reais e também sobre a questão da medida provisória 1039, a possibilidade dela entrar em pauta na Câmara dos Deputados para, de repente, ter a possibilidade da volta dos 600 e mãe-chefe de família 1.200. Você sabe, aqui nós não somos um canal partidário. No entanto, nós temos o compromisso de trazer para vocês a verdade e o que está acontecendo em relação a este assunto. Se isso faz sentido para você, se é importante saber informações sobre o auxílio emergencial e sobre tudo essa questão dos 600, 1.200 reais e medida provisória 1039, auxílio emergencial, pagamento do auxílio emergencial, você precisa ficar até o final deste vídeo. Faço um convite para você, você vai assistir algo aqui muito importante sobre este assunto, ok? Mas antes de eu trazer essa novidade para vocês, você que não é inscrita, você que não é inscrito aqui ainda no canal, quero te fazer um convite com muito amor nas minhas palavras. Aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no canal. Será que você pode se inscrever agora nesse botão vermelho e me ajudar a atingir a marca de 800 mil inscritos? Assim a gente consegue levar esse conteúdo de qualidade, informações atualizadas para todo o país. Posso contar com você? Aqui embaixo, nesse botão vermelho. E olha só, muita paz, muita vida, muita saúde e muita prosperidade. Quero que você assista esse vídeo. É muito importante a gente trazer o debate sobre tudo o que está acontecendo em relação ao auxílio emergencial. Eu não poderia deixar de passar em branco essa informação que eu vou trazer para vocês. Independente, repito, independente de partido político. O que nós queremos aqui é que o povo tenha uma resposta satisfatória em relação a essa situação. Nosso intuito aqui é que o povo seja mais respeitado e realmente, gente, tenha agilidade. Veja o calendário, absurdo o calendário que o governo soltou. E outra, além do calendário, essa questão da medida provisória que certamente não... Eu vou deixar você assistir o vídeo melhor. Não vou acabar falando tudo aqui. Eu quero que você entenda o raciocínio. Dá uma olhada nesse vídeo aí e compartilhe, por favor. Nós estamos recebendo hoje, aqui na Câmara dos Deputados, a representação das centrais sindicais do Brasil. Estou aqui para reforçar a falta. E a medida provisória, já estou trabalhando há vários dias, que é votar a medida provisória 1039, que fala do renda emergencial. A renda emergencial é pífia, é mínima, 150 reais, 250, 275. Quando no ano passado nós já tínhamos 600 e 1.200. Então hoje as centrais sindicais estão aqui. E eu vou passar imediatamente a palavra ao Sérgio Nobre, que é o presidente da CUT, para exatamente falar dessa reivindicação, da manifestação que as centrais sindicais estão aqui hoje. Nós estamos aqui com toda a representação de todas as centrais sindicais do país. Nós estamos extremamente preocupados com o crescimento da miséria e da fome que está chegando na periferia de todas as grandes cidades. Nós estamos preocupados porque são famílias inteiras, é visível, dormindo nas calçadas, com mulheres, crianças, pedindo auxílio nos farol, na porta do supermercado. Então, essa é uma situação trágica, aquilo que não pode acontecer no nosso país. Nós temos consciência que o Brasil tem tamanho, tem economia para poder manter o auxílio emergencial de 600 reais. O auxílio foi fundamental para a gente evitar uma crise maior ainda no ano passado. E não é o movimento sindical que diz isso, né? São os economistas que dizem, os próprios empresários reconhecem isso. E agora, se a gente olhar para os efeitos da pandemia, é muito mais grave do que foi em abril do ano passado. No ano passado não tinha 60 mortes, 100 mortes no Brasil nesse período. Nós já estamos ultrapassando a casa dos 400 mil mortes, a vacina não chega para o povo, a necessidade do pessoal se manter em isolamento é muito importante, o lockdown é importante em muitas cidades também. Agora, não há como ficar em casa se as pessoas estão passando fome. Então, o auxílio emergencial de 600 reais é muito importante. 150 reais não paga nenhum botijão de gás, né? E isso é uma afronta ao povo brasileiro. Então, um país do tamanho do Brasil, que a economia aqui tem, tem que ter responsabilidade nesse momento. E o Brasil tem que fazer com o que todos os países do mundo estão fazendo. 600 reais já! Seu deputado, o nosso liderança, se quiser dar um caso também, o senhor Miguel... Não, eu tenho uma... Ficou bom, ficou com dois minutos, ficou um tempo bom. Ninguém escuta depois. Isso, mas está bem, está ao vivo aí, incompleto, está no Rogério? Não, e a repulsão, não é o que? O Sérgio, olha, eu vou mais colocar 600 reais é o mínimo que a pessoa não passa fome e eu posso estar enfrentando esse problema da pandemia. O que a gente vê, infelizmente, é que o governo joga do lado contrário. As pessoas não têm recurso, são obrigadas a sair de casa, tentar o ganha bom e aí vai se espalhando gritos. Então, assim, não dá. É preciso a gente ter consciência para poder salvar o nosso povo e matar o nosso povo. Então, parabéns pelas centrais sindicais por lançar essa campanha. Essa é a prioridade das prioridades do nosso país. 600 reais já! Zaratini, Zaratini, só um recadinho, Zaratini está lá. Só para dizer, olha, esse auxílio do governo é uma mentira. O ano passado eram duas cotas de auxílio por família. Agora é uma só. Era 600. Hoje, 250 e alguns recebem 150. Então, não dá para sobreviver. Não dá para manter a economia funcionando. É importantíssimo para o Brasil continuar garantindo a alimentação das famílias, do povo, que esses 600 reais sejam aprovados. Para isso, tem que botar em votação aqui no plenário. Então, o que nós queremos pedir para o Arthur Lira é para ele colocar em votação. Seja democrático. Deixe os deputados discutirem, que a gente tem certeza que vai melhorar esse projeto. 600 reais já! Isso! Olha só, já!